Então, o que fazer em casa de suspeita? Meu filho nasceu com um dedinho grande do pé mal formado, ou está perdendo o movimento do corpo por algum motivo. Antes de mais nada, é importante dizer que dedo grande do pé mal formado não é igual a FOB, é igual a uma possibilidade que precisa ser confirmado geneticamente. Então, na suspeita, procurem experts na doença. Nós temos a FOB Brasil, Associação Brasileira de Fibrodisplasia Ficificante Progressiva, que vai ajudar vocês, vai colocá-los em contato com experts na doença, que vão ajudar através do exame de imagem e através da identificação da mutação genética que causa a FOB a fazer o diagnóstico adequado. A única coisa, em caso de suspeita, suspendam todos os procedimentos cirúrgicos e injeções até que seja feita a confirmação ou não da doença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto